Banda Calango Pop Coloca pra mim Tudo que eu quero ouvir Ainda me lembro Dos detalhes do início ao fim Quando tocou e quando rolou Aquele som no meu coração Você se cantou com flecha do amor Na sua primeira hora foi grande a missão Quando tocou e quando rolou Aquele som no meu coração Você se cantou com flecha do amor Na sua primeira hora foi grande a missão Esse swing é paidegua Balança essa levada Esse swing é nota mil Esse swing é paidegua Balança essa levada Esse swing é nota mil Esse swing é paidegua O som dessa guitarra invadindo o Brasil Esse swing é paidegua O som dessa guitarra invadindo o Brasil Banda Calango Pop Quando tocou e quando rolou Aquele som no meu coração Você se cantou com flecha do amor Na sua primeira hora foi grande a missão Quando tocou e quando rolou Aquele som no meu coração Você se cantou com flecha do amor Na sua primeira hora foi grande a missão Esse swing é paidegua Balança essa levada Esse swing é nota mil Esse swing é paidegua Balança essa levada Esse swing é nota mil Esse swing é paidegua O som dessa guitarra invadindo o Brasil Esse swing é paidegua O som dessa guitarra invadindo o Brasil